Em Nova Iorque, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, apresentou as boas práticas já aplicadas no STJ que contribuem para a agenda global de desenvolvimento sustentável. O ministro representou o Poder Judiciário Brasileiro no High Level Political Forum 2019. O encontro, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas, tem o objetivo de fazer revisões periódicas da Agenda 2030 para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável no mundo. Durante o discurso, o ministro lembrou que há 20 dias o STJ assinou um Memorando de Entendimento com a ONU Meio Ambiente que demonstra, na prática, o comprometimento da Corte com a Agenda Ambiental 2030. É a justiça que vai igualar a todos, é a justiça que vai fazer com que as regras da sustentabilidade sejam observadas, a justiça que vai coibir abuso, a justiça que vai garantir um índice importante que ninguém fala, um índice da felicidade da população. Portanto, é fundamental um ambiente democrático, e neste ambiente democrático, uma justiça que seja séria, que seja justa e que seja equilibrada. A gente tem aqui a voz do judiciário, tão bem representado pela mensagem do ministro, nos anima porque precisamos de todos os atores envolvidos nesta agenda, na construção da Agenda 2030, e o judiciário é um ator fundamental, e eu como cidadã fiquei muito emocionada em ouvir as palavras do ministro e percebeu o quanto o judiciário, por meio da sua representação, está fazendo a diferença e estará ainda mais mobilizando os seus pares e o nosso sistema para remarmos juntos aí, junto ao objetivo do desenvolvimento sustentável. Entre os avanços destacados pelo presidente do STJ em Nova Iorque, está o processo judicial eletrônico, que contribuiu para a padronização e a eficiência operacional. Só para se ter uma ideia, antes da informatização, a saída do processo da corte de origem ao relator no STJ levava em média seis meses. Atualmente, esse trâmite leva menos de 24 horas em 98% dos casos. O ministro também ressaltou que o STJ, em abril deste ano, quando completou 30 anos de instalação, já havia apreciado quase 7 milhões de processos. Além disso, o STJ foi a primeira corte do país, desde 2008, a criar estrutura para disseminar práticas de sustentabilidade e atuar na capacitação de servidores públicos para propor parâmetros de sustentabilidade em todas as aquisições. Uma prática já replicada para mais de 16 mil pessoas em todo o país.